Oi pessoal, e a receita de hoje vai ser um delicioso molho branco. Nada mais é que o clássico molho bechamel. Vou ensinar pra vocês, é uma receita rapidinha, sempre bom a gente saber fazer um molhinho branco, que ele acompanha qualquer macarrão, qualquer lasanha, qualquer prato que você quiser. Então vamos lá. A gente aqui nessa panela, vamos derreter a manteiga. Depois que ela derreteu, a gente vai colocando a farinha e vai engrossando. Isso aqui nada mais é do que a base de molhos, pra você engrossar molhos. É manteiga com farinha, que a gente chama de roux. Pra quem assiste Masterchef e afim, já deve ter ouvido falar nisso aí. É em francês, né? Roux, sei lá como é que fala. Roux, em francês tem que fazer o biquinho, né? Deixa derreter toda a manteiga. Manteiga sem sal, tá pessoal? Sempre melhor pra cozinhar com a sem sal. Isso daqui você pode fazer logo um litro de leite, né, de molho, e pode congelar. Derreteu toda a manteiga, a gente coloca a farinha de trigo. Sempre a mesma quantidade de manteiga pra mesma quantidade de farinha. Aqui, você só tem que tomar cuidado pra não queimar, senão ele vai ficar com um gostinho meio passado. Aqui é importante assim, ó, virou uma pastinha, tá vendo? Isso é o roux. A gente vai começar a colocar o leite. Vou trocar de colher. E vou usar o fuê pra me ajudar. Aí mexendo pra não correr o risco de empelotar. Gente, e uma dica super legal. Eu tô usando aqui leite de castanha, que eu vou aproveitar esse molho pra levar pra casa. E o maridão não pode de leite de vaca, então a gente vai fazer um aproveitamento. Então fica aí a dica pra quem também é intolerante à lactose, que você pode usar outro leite pra fazer esse molho. Você vai colocando aos poucos e mexendo. Aí ele vai engrossando. Vai virando uma papinha. É isso mesmo. Você indo aos poucos, você não vai correr o risco de empelotar o seu molho. E o fuê ajuda bastante nessa hora. O fuê, esse aqui, tá? E pra quem ainda não assistiu, no meu canal tem um vídeo com dicas de utensílios, que é sempre bom ter na cozinha. Só clicar aqui pra assistir. E eu mostro tudo que é bom você ter de utensílio. Se por um acaso o seu molho empelotar, porque pode acontecer, tá gente? Você pode dar uma leve batidinha no liquidificador. Acontece que no liquidificador ele vai liquidificar um pouco o molho, então ele vai ficar um pouco mais líquido. Então talvez você precise dar mais uma engrossada com um pouquinho de farinha. Ou se você tiver aqueles mixers assim, ó, faz assim aqui, que funciona super bem. E aqui depois que você colocou todo o leite, misturou tudo e você não enxerga mais nenhuma bolinha, nenhuma pelotinha de farinha, você pode abaixar o fogo e a gente vai temperar. Salzinho, a pimentinha do reino. E pra aromatizar o nosso molho, a gente pega meia cebola e coloca ela inteira aqui. Depois eu vou tirar. E você deixa ele ferver por mais ou menos 10 a 15 minutos. E sempre mexendo aos poucos, pra garantir que não vai grudar no fundo da sua panela. Bom pessoal, depois de uns 10, 15 minutinhos, se você quiser deixar fervendo mais, você também pode. Só tomar cuidado pra ele não engrossar demais e você perder a textura. A gente tem o molho aqui já na textura que eu quero. Eu não gosto de deixar ele muito grosso, então muito espesso, né? Então pra mim já tá no ponto. Tem um truquezinho que a gente faz? A gente suja as costas de uma colher e faz um risco. E prova. Se não escorrer, ele já tá no ponto certo de textura de molho. Se ele começar a escorrer, ainda tá muito líquido. Aí você precisa ainda deixar fervendo mais um pouquinho. Então está pronto o nosso bolho bechamel. Você já pode porcionar, se forem pra poucas pessoas, você já porciona em potinhos separados e congela. E você pode usar quando você quiser. Se você quiser gratinar uma couve-flor, você pode usar esse molho branco. Se você quiser fazer um simples macarrão com molho branco, usa esse molho bechamel. Se você quiser fazer até um molho mostarda de alguma carne, você pode usar como base esse molho bechamel. Então espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E até a próxima. Valeu. Tchau, gente.